Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Pãozinho Quente Notícias. Eu sou a Francesca e eu vou trazer para você mais uma notícia quentinha em primeiríssima mão. Para não perder mais nenhuma novidade, deixe seu like e se inscreva para ajudar no crescimento do canal. Keanu Reeves reflete sobre New e Matrix Resurrections ganha teaser na CCXP Awards. A Jada Pinqueque Smith, a Priyanka Chopra e mais atores do filme participaram do evento para o palco Thunder neste domingo dia 5 de dezembro. O painel da Warner Bros. neste domingo dia 5 foi, sem dúvidas, um dos mais esperados pelos fãs na CCXP Awards. A produtora trouxe o elenco de Matrix Resurrections ou popularmente chamado de Matrix 4, incluindo Keanu Reeves, Jada Pinqueque Smith e Priyanka Chopra no evento deste ano. Com o Relô Brasil, o intérprete de New refletiu sobre o personagem e sua evolução após quase 20 anos do terceiro filme da franquia de sci-fi de sucesso. O astro disse, Minhas conversas com Lana Vachowski foram sobre como poderia interpretar o protagonista da história, mas também fazer parte do elenco como um todo. Como eu poderia integrar e refletir cada uma dessas performances, a história de cada um dos personagens. É um personagem sobre ouvir ativamente aqueles que estão ao seu redor. Mas ao mesmo tempo, ele está passando por uma luta interna. Como cheguei aqui, e quem sou eu? Achei que nós tínhamos conquistado tanta coisa em Matrix Revolutions, e então nos vemos em Resurrections. E além disso, eu estou mais velho. New não é mais um cara jovem, completa ele. A atriz Priyanka revelou que a primeira vez em que assistiu Matrix, foi com alguns amigos em um cinema. E se lembrou de se vestir como os personagens, ou seja, toda de preto. Ela também destacou a importância da saga para o mundo dos filmes. Por outro lado, o ator Jonathan Groff, que estrelou Glee, e Mindy Hunter, definiu como surreal, o seu primeiro dia de treinamento para cenas de ação de Matrix Resurrections. Apesar de ser desafiador, o ator disse que foi uma experiência recompensadora. Já Jada Pinkett Smith comentou a mudança de sua personagem, ao longo dos filmes, já que ela aparece envelhecida em novo teaser divulgado no evento virtual. A atriz contou. Eu diria que ela consideravelmente cresceu. Ela é uma nova Naiobi, uma Naiobi que é diferente do que vocês já viram antes. Eu realmente me diverti interpretando ela, justamente por causa da maturidade dela. Eu sempre me identifiquei muito com vários aspectos de Naiobi, mas nesse ponto de longa ela está em um nível em que, Jada, ainda não cheguei. Para Reeves, o quarto filme de Matrix foi bastante desafiador. Ele completa. Assim como os primeiros, este é uma reflexão a partir do ponto de vista atual sobre as influências e construções tecnológicas do nosso mundo, e a forma como interagimos com todas elas. Acho que isso coloca um espelho na nossa frente, e nos faz a pergunta sobre o que estamos vendo. Matrix Resurrections, que ganhou um novo teaser especial na CCXP Awards 21, vai estrear dia 22 de dezembro nos cinemas brasileiros. Eu não sei vocês, mas eu estou louca para ver o New de Volta em Matrix. E vocês o que acham? Também estão ansiosos para ver o novo Matrix? Contei nos comentários. Todos que comentarem ganharão um coraçãozinho. Essa foi a notícia quentinha de agora. Muito obrigado por assistir a esse vídeo. Deixe sua curtida, comente e compartilhe o vídeo com seus amigos. E para não perder mais nenhuma notícia quentinha e fresquinha se inscreva no canal, ativando o sininho. Por enquanto eu vou ficando por aqui, mas eu volto para trazer mais notícias para vocês. Um forte abraço e um beijo no coração. Tchau, tchau.